Chegamos no 14º domingo do tempo comum. Já tinha passado um tempo desde que Jesus tinha começado a sua pregação. Quando decidiu que era o momento de visitar Nazaré, voltar a Nazaré, Jesus vai com seus discípulos e apresenta-se ao povo da sua cidade como o novo mestre. Aí é muito forte essa cena. São Marco descreve que essa cena, descreve essa cena de uma forma breve, mas traz para nós uma riqueza. Dizem que o povo estava admirado com as palavras de Jesus. Não com a admiração que leva a abraçar a verdade dos ensinamentos de Jesus, mas com a atitude de quem se surpreende por algo que contradiz a sua própria opinião. Ou seja, os ouvintes não conseguiam conceber que aquele rapaz, aquele menino que tinha visto crescer na sua aldeia com um trabalho tão simples que era a carpintaria, uma família tão normal fosse agora o Messias, que estivesse ali ensinando coisas sublimes. E eles se fecharam, infelizmente se fecharam à alegria do Evangelho. A cena principal que nos é relatada por Marcos passa ali na sinagoga de Nazaré. Era um sábado. Jesus, como qualquer outro membro daquela comunidade judaica, vai à sinagoga para participar do ofício sinogal da sinagoga e fazendo uso de direito de todo israelita adulto de ler e comentar as escrituras. Os ensinamentos de Jesus na sinagoga naquele sábado deixam impressionados os habitantes de Nazaré, como já tinham deixado impressionados os fiéis da sinagoga de Carfarnaum. No entanto, os de Carfarnaum, depois de ouvir Jesus, reconheceram a sua autoridade, mas os de Nazaré chegam a fazer conclusões distintas e diferentes. Depois de escutarem Jesus na sinagoga, os seus conterrâneos traduzem a sua perplexidade através de duas questões a respeito da origem e da qualidade dos ensinamentos de Jesus. De onde vem tudo isso? Essa é a primeira coisa. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Para ele, Jesus era um carpinteiro e não um rabi, não um mestre, porque ele nunca estudou as escrituras com nenhum mestre conceituado e não teve qualificações, não recebeu títulos para dizer as coisas que ele disse. Por outro lado, eles conhecem a identidade da família de Jesus e não descobrem nela nada de extraordinário. Ele é o filho de Maria, seus irmãos e irmãs são normais, vivem aqui com a gente. Toda gente conhece Nazaré quem ele é. Ele não tem nada de qualidades excepcionais. Assim pensavam os seus conterrâneos. Portanto, parece claro que o papel assumido por Jesus e as ações que ele realizou são humanamente inexplicáveis. Jesus responde aos seus concidadões citando um conhecido provérbio, mas que ele modifica em parte o original. Nenhum profeta é aceito em sua própria casa. Nessa resposta, Jesus assume-se como profeta. Isso é como um enviado de Deus que atua em nome de Deus e que tem uma mensagem de Deus para oferecer aos homens. Os ensinamentos que Jesus propõe não vêm dos mestres judaicos, por isso que ele não foi formado por um mestre judaico, mas do próprio Deus, do seu Pai. A vida que ele oferece é a vida plena, é a verdadeira vida, aquela que vem de Deus, que Deus propõe aos homens. E que não pode ser simplesmente uma proposta humana, um discurso humano. Um dos elementos questionados no episódio do Evangelho, deste domingo, nos propõe a atitude do fechamento a Deus e os seus desafios, assumido pelos habitantes de Nazaré. Como eu posso dizer, instalados pelos preconceitos, eles decidiram não acolher a mensagem de Jesus, não saber nada sobre Deus, a dificuldade de eles aceitar. Preferiram renunciar a Deus do que a imagem que dele tinham construído. Há aqui um convite a não nos fecharmos nos nossos preconceitos, e esquemas mentais bem definidos e arrumados. E purificarmos continuamente em diálogo com os irmãos que partiram a mesma fé, na escuta da palavra revelada, na oração, a nossa perspectiva acerca de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para isso, né? Tenhamos o cuidado. A gente às vezes cria uma ideia, uma imagem. Fomos educados e às vezes essa imagem, essa ideia, esse conceito que nós temos de Deus, não é o Deus de Jesus Cristo. Não é. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa se abrir, ter disposição, aprofundar, conhecer, certo? Segunda coisa, cuidado com aquilo que às vezes alguns pregadores por aí ficam falando de Deus e acabam modificando aquilo que Deus também não é. Tenha cuidado com isso. E uma terceira e última, disposição do coração. Abrir o coração para aprender, para entender. Não vá de qualquer jeito só acolhendo, vá aprofundando. Busque entender mais as coisas, estudar se for necessário, aprender um pouco mais, tá bom? Um bom final de semana para você e para a sua família.